E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 2015 Continuando aqui galera, apresentando mapas aqui, eu já apresentei o mapa Glenvar Agora eu tô apresentando o mapa Santa Tereza galera, que é pra gente escolher Onde vai ser a nossa nova série aqui de Farm Simulator, que eu estou planejando aqui pro canal Mas vamos lá, o mapa aqui é o Santa Tereza, pelas imagens aqui, é um mapa muito show Galera, eu tô testando os mapas aqui com vocês cara, eu baixei bastante mapas Vocês deram bastante dicas de mapas, então eu andei baixando E eu vou estar testando eles aqui com vocês Tem um bugzinho ali ó, não sei o que é que é aquilo, um negócio branco Mas tudo bem, vamos ver o que de implementos a gente tem Ó, aqui galera tem um sério problema Ah, eu já tinha entrado nesse mapa e já é o segundo mapa que dá isso Ele dá esses risquinhos no canto da tela Aí eu tiro o F1, ele some É só isso mesmo de bug que ele tem Mas vamos continuar Tem um tratorzinho A gente começa bem simples cara É um intuito que a série que eu quero fazer começa bem simples mesmo Não começar tipo rico Eu só tenho esses implementos Um trator, coletadeira, um pra fertilizar e a caminhonete Somente isso O problema galera, eu não tenho mapa Tô pressionando 9 aqui e não tenho mapa Esse é um mero problema Que não vai dar pra gente conhecer bem aqui o mapa Mas vamos pelo speed player Deixa eu subir aqui Não, deixa eu pegar a caminhonete cara Ok, vamos pegar a caminhonete E pra onde que a gente sai Aqui ó Aqui acho que vai ser as lavouras né Aqui ó Onde a gente cuida do gado Já tem até algumas vaquinhas aí Olha só, tem uma poça de água aqui Muito show Esse mapa galera, pelo jeito aqui Terra vermelha Ele é baseado no interior do Paraná No norte do Paraná no caso Cara, que show velho Isso aqui ó Uou cara, muito show mesmo velho Caramba velho Eu curti pra caramba aqui esse mapa velho Vamos atravessar Olha o atoleiro aqui ó Muito show Vamos continuar aqui Vamos descer Cara, muito Igualzinho velho Tipo Esse mapa galera Tô me interessando nele galera Porque tá me dando uma nostalgia do caramba velho Tá Vai dar uma mensagem Não é rasinho Galera, pra ir no sítio do meu avô cara É igualzinho isso cara Os morros aqui ó Essas elevações aqui É muito show Mas deixa eu abaixar aqui Cultura Soja Aqui vai ser Eu não sei se aqui tem feijão Mas ó Já deu pra ver que tem soja Muito show mesmo cara Alguns atoleiros aí Água parece um vidro Mas tudo bem Depois eu vou Cair ali na água Pra ver se Se buga ou não Mas cara Tô curtindo pra caramba aqui esse mapa Mais um atoleiro aqui ó Muito show mesmo cara Só vamos ver como que as coletadeiras vão se comportar aqui nesse mapa né cara Mas olha só Mapas Tipo Lavouras grandes cara Tem uma cerca ali O que que é? O que que é aquela cerca ali? Vamos ver Mapa com lavoura grande cara Isso que é Que é bacana velho É um mapa meramente pequeno Pelo motivo que as lavouras são gigantescas Olha só Tá Não tem a física Tem física Então as coletadeiras vão ter que colher aqui um campo E o outro lado Outro campo Isso aqui é bem provável que eu vou ter alguns probleminhas Vou ter que plantar grama aqui ó Pra manter essa divisa maior Mas não tem problema cara Tem a divisão De mais uma lavoura Árvores Não tem física Todas Todas não tem física E mais futuramente eu posso aumentar pra cá a minha lavoura Mas não né Fica um pouco bugado Fica um pouco bugado Mas vamos ver onde é que a gente pode vender Essa caminhonetinha Aqui galera O intuito da nossa série Não vou falar ainda Não vou falar ainda Vai ser surpresa A série que eu vou estar fazendo Mas esses implementos que eu tenho Eu vou manter somente alguns Essa caminhonete eu vou mudar Porque o intuito vai ser totalmente diferente Quero fazer uma série 100% Em breve vocês saberão Alguns de vocês já sabem Mas em breve vocês já vão saber Como que vai ser essa série Tô curtindo pra caramba aqui Olha só velho Mais um atoleiro aqui Olha esse aqui é bacana velho Pena cara Pena mesmo Eu quero muito cara Que o Farm Simulator 17 Venha com atoleiro cara Que seja sei lá velho Metade que o Spintars é Tipo Eu não digo ser igual Spintars Ah qualquer coisinha ali atolou Mas não cara De passar sempre no mesmo lugar E ir atolando E ir fazendo Sei lá cara Vai ser muito show mesmo Se for um pouco igual O Spintars Aqui acho que é um ponto de venda Acho que é o único do mapa Não sei ainda Primeira vez que eu tô andando Aqui nesse mapa Mas muito show Pelo jeito só tem um ponto de venda Mesmo que o mapa é pequenininho Levando em consideração Assim Lavouras grandes Mas o mapa é pequeno Uou Vamos rampando aqui Acho que lavouras mesmo Tem uma, duas, três, quatro Tem umas cinco lavouras velho Esse mapa somente Mas olha só Muito show Agora sim vou cair na água Vamos rampar Uou Muito show Essa árvore aqui tem física Por que que eu tô vendo Essa árvore tem física galera Porque tudo é problema Na hora de eu colher Não Não tem física Maravilha Isso aqui bem provável Que eu passando um arado ali Aquela árvore sai Mas é claro que eu não vou tirar né Uou Olha só a rampada Vamos passar Não Água é só um espelho aqui Não tem nada de física Nada disso Olha só Mais um atoleiro aqui Caraca velho Olha só Muito show mesmo Esse mapa Galera Esse mapa por enquanto É o mapa que eu mais curti Até agora cara Eu fiz o mapa do Glenvar Mas o Glenvar Tem lavouros muito grandes Cara É E esse mapa galera Tem tudo o que eu queria Velho Continue deixando galera Dicas de mapas Aí nos comentários Que pra mim Tá conferindo aqui com vocês Testando com vocês Aqui Pra gente tá planejando A nossa nova série Bom galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilha Que ajuda demais De graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima